Cara, o que eu ganhei ali em um mês, os meus colegas levavam aí 3, 4, 5 meses para conseguir ganhar. Foi nesse momento que eu percebi que a minha atuação deveria ser de um programador freelancer, mas com perfil de empresa. Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E uma dúvida recorrente que sempre alguém me pergunta, sempre alguém me questiona é Quanto que ganha um programador freelancer? Quanto que eu, enquanto programador freelancer de perfil empresarial, consigo ganhar por mês? E a ideia desse vídeo é justamente responder a essa dúvida que com certeza você também tem e mostrar que a atuação de programador freelancer de perfil empresarial faz toda a diferença quanto a ganhos mensais e anuais. Inclusive, já vou até te falando, toda essa projeção que eu vou te passar aqui, ela se baseia na projeção anual. Ou seja, um programador freelancer de perfil empresarial dificilmente vai fazer o cálculo mensal, porque o nosso jeito de pensar, nosso raciocínio, não funciona a curto prazo. A gente pensa sempre a longo prazo. Então, não vou te falar que eu ganho X por mês. Vou falar o valor que eu ganho em média por ano. E aí você faz as suas contas aí e chega numa resposta. Só vou pedir pra você prestar bastante atenção em tudo que eu passar aqui pra você, porque é isso que vai diferenciar os homens dos meninos, as meninas das mulheres. É isso que vai ser o grande diferencial na hora de você entender direitinho que realmente compensa você atuar como programador freelancer de perfil empresarial. É claro que eu não posso forçar você ficar comigo aqui até o final do vídeo, escutando tudo que eu tiver pra te falar. Mas é aquele negócio, se você não tiver o perfil pra poder entrar no segmento de programador freelancer e pra você for suficiente trabalhar como programador funcionário, então tudo bem. Mas se o seu perfil é focado em ser programador freelancer, com perfil empresarial, com essa pegada um pouco mais parruda, um pouco mais hardcore, então segura comigo que eu vou te mostrar também tudo o que você pode fazer e deve fazer pra conseguir atingir esses níveis de faturamento que eu vou te mostrar aqui. Algumas regrinhas pra você conseguir entender direito o assunto. Vamos lá. Primeiro, eu tenho tempo de carreira. Ou seja, eu não comecei ontem, não comecei semana passada, não comecei há dois anos, não comecei há dez anos. Eu comecei há mais de duas décadas. Então, eu tenho muito tempo de carreira. O que isso significa? Significa que eu tenho já um know-how, já tenho ali uma base de clientes, já tenho ali uma base de estruturas que rodam pra mim no automático, fazendo com que eu ganhe valores um pouco acima da média dos programadores convencionais e muito acima da média dos programadores que atuam como funcionários em alguma empresa de software. Segundo ponto de atenção. Quando eu comecei minha carreira, eu foquei em um segmento. E aí, depois eu fui expandindo. O meu segmento de foco foi programação web. Eu comecei lá na década de 90, quando a internet estava começando no Brasil. Então, meu foco foi programação web, que era um segmento que estava começando, era novo, era recente. Não tinha muitos programadores aqui no Brasil atuando nesse segmento. Então, foi o segmento que eu escolhi para começar. E aí, depois eu fui expandindo, depois de já ter tido um total domínio do conteúdo em programação web. Estou te falando isso porque, talvez, depois de entender a minha trajetória, você queira replicar alguma coisa aí no seu segmento. Então, na minha história foi assim. Eu escolhi um segmento, programação web, fui nele, e só depois de já estar totalmente estruturado em cima dele, que eu parti para outros segmentos paralelos. Terceiro ponto que você precisa entender. Eu não vivo de projeto. Programador freelancer de perfil empresarial não vive de projeto. A gente não fica se matando para pegar projeto todo mês. A gente até pega projetos, mas só que a gente não se mata para isso acontecer. Os projetos vêm de forma natural. A nossa fonte de renda, a minha fonte de renda principal, é a minha receita recorrente que eu fui construindo ao longo desses anos. Eu falo bastante a respeito disso em todas as minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, o endereço está aqui na tela e na descrição do vídeo. Me segue lá porque todo dia tem conteúdo interessante sobre esse mesmo assunto e com dicas para que você entenda de uma vez por todas que ser freelancer definitivamente é muito mais vantajoso do que você trabalhar como programador funcionário. Quarto ponto que você precisa prestar atenção. Eu vou falar de valores médios aqui para você. E aí você vai fazer seus cálculos e tirar suas conclusões. Quinto ponto que você precisa entender. Eu tenho o perfil empresarial. Não significa que eu tenho porta aberta. Eu, na verdade, prefiro não ter porta aberta. Você não vai achar a minha empresa no centro comercial, no shopping, em alguma avenida movimentada de alguma cidade, de alguma capital. Não, eu tenho empresa aberta, tenho perfil de empresa com custos de freelancer. Então, é essa pegada que faz toda a diferença na minha atuação. Eu falo bastante sobre isso nesse vídeo que está nos cards, que eu recomendo que você veja depois desse conteúdo para você não perder a linha de raciocínio. Eu vou deixar o link dele também aqui nos cards. Só para constar, sim, você consegue iniciar a carreira de freelancer sendo autônomo. Inclusive, você consegue começar isso até sendo menor de idade, não tem problema nenhum. Ou você tendo uma idade acima de 50, 60, 70 anos. Não tem problema algum. A questão é que, se você iniciar como autônomo, você vai ter ali um teto. Esse teto ainda vai ser mais alto do que o valor que um programador funcionário receberia. Só que você vai ter um teto, porque vai ter tipo de empresa, tipo de serviço que você não vai conseguir prestar nem atender, porque você não vai ter empresa aberta, não vai ter nota fiscal. Então, se você quiser realmente expandir, lá para frente, minha recomendação é que você abra uma empresa. Não importa o porte da sua empresa. Eu falo bastante sobre porte de empresa nesse outro vídeo que está aqui nos cards. E você pode conferir depois desse conteúdo. Estou deixando o link na descrição também. Seguinte, deixa eu falar para você primeiro sobre os meus primeiros projetos. O meu primeiro projeto que eu peguei lá na década de 90, eu ainda era adolescente, estava ali no começo da minha adolescência, era moleque ainda. O meu primeiro projeto que eu peguei, projeto de verdade mesmo, de eu ter que desenvolver por conta própria, sozinho, pesquisando em livros, porque na época a internet não tinha tanto conteúdo quanto tem aqui hoje em dia. Até tinha, mas só que materiais em língua portuguesa eram poucos. Então, meu recurso era procurar em livros, em bibliotecas públicas aqui na minha cidade. O meu primeiro projeto eu cobrei 700 reais. Pois é, um valorzinho baixo, irrisório, mas que lá na década de 90, para mim, era uma fortuna, principalmente pela minha idade na época. E ainda na década de 90, o meu maior projeto que eu cobrei foi 4 mil reais. Então, veja, o meu primeiro foi 700 reais, e o meu maior projeto na década de 90 foi 4 mil reais. Cara, isso era uma fortuna para um moleque que estava aí na casa dos 18, 17, 18 anos mais ou menos. Era uma fortuna realmente. Então, veja que desde muito cedo eu já entendi que trabalhar como freelancer era muito vantajoso, porque eu estava ganhando muito mais do que todos os meus colegas que trabalhavam em qualquer outro serviço, não de programação, mas outros serviços. Cara, o que eu ganhei ali em um mês, os meus colegas levavam aí 3, 4, 5 meses para conseguir ganhar. Foi nesse momento que eu percebi que a minha atuação deveria ser de um programador freelancer, mas com perfil de empresa. E eu tirei da minha cabeça a ideia de trabalhar por projetos. Eu entendi muito cedo que trabalhar com uma renda recorrente, mas de forma freelancer, era a melhor opção. Eu sabia, é claro, que eu tinha que fazer um projeto a médio e longo prazo. Esse médio e longo prazo que eu tinha planejado era algo a partir aí de 3, 4 anos para conseguir ter uma renda fixa, estável, duradoura e que conseguisse com o tempo ir crescendo cada vez mais. E foi isso que eu fiz lá no comecinho agora dos anos 2000 já. Já tinha uma visão um pouco diferenciada. E foi nesse momento que eu dei a virada de chave e comecei de fato a focar em renda recorrente enquanto programador freelancer, que eu comecei a faturar dinheiro de verdade. E esse tipo de assunto, se for interessante para você, fique sabendo que eu falo direto aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, agora chegou a sua oportunidade, chegou a sua chance de se inscrever. Não marca bobeira, não dorme na selva. Clica no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo sobre esse mesmo assunto, sobre faturamento de freelancer, quanto ganha um programador freelancer, você recebe uma notificação aí. Clica para se inscrever. E agora vamos falar dos valores de fato. Entenda o seguinte, eu vou te mostrar as categorias que a minha empresa já passou para que você entenda em qual grau que eu estou ali nos meus ganhos e recebimentos. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, eu comecei com a atuação de forma autônoma. Eu já tinha ali uma renda recorrente, já tinha construído a minha estrutura, a minha máquina de gerar receita para a minha empresa, mas só que eu não tinha empresa lá no comecinho da minha carreira. Então, eu comecei com um pensamento de programador freelancer de perfil empresarial, mas eu não tinha empresa. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não precisa começar com empresa. Você só precisa começar com a visão correta. Mais tarde, eu abri o meu MEI, que é um microempreendedor individual. Isso foi em 2009, relativamente recente, porque se você for ver, década de 90 até 2009, passaram aí quase uns 12, 13 anos. Eu fiquei atuando só como autônomo por todo esse período. Já tinha uma renda muito legal, mas de forma autônoma. Eu percebi que eu só conseguiria expandir essa minha rentabilidade se eu me formalizasse com uma empresa de fato. E em 2009, eu abri o meu MEI. Foi um dos primeiros MEIs do Brasil. Essa modalidade de MEI foi liberada em 2009. Então, foi um dos primeiros a constituir a minha empresa como microempreendedor individual. Só que o MEI sempre teve algumas limitações, inclusive financeiras. O MEI tem um teto de recebimentos. Atualmente, o MEI pode ganhar até R$ 81 mil por ano. Está tramitando em um projeto de lei. Não sei o momento que você vai ver esse vídeo, mas está tramitando um projeto que o MEI vai poder ganhar até R$ 130 mil por ano. Só que eu, no meio dessa trajetória, já lá no começo, extrapolei o valor limite que o MEI poderia ganhar. Resultado disso, eu tive que migrar a minha empresa de MEI para ME. O que é uma ME? É uma microempresa que pode faturar de R$ 81 mil em diante, mas abaixo de R$ 360 mil por ano. E eu fiquei um tempo como ME. Só que a minha empresa, novamente, extrapolou o valor anual de recebimentos de uma microempresa. E eu precisei migrar de ME para EPP. EPP é uma empresa de pequeno porte que pode faturar até R$ 4,8 milhões por ano. Atualmente, a minha empresa está nesse nível de EPP. Mas, de acordo com as minhas projeções, nos próximos dois anos a dois anos e meio, eu devo, novamente, extrapolar o limite de recebimentos. E aí, precisarei, novamente, migrar a minha empresa para um próximo nível, porque eu estarei extrapolando esse limite imposto para as EPPs. Limite esse de R$ 4,8 milhões por ano. E talvez você esteja se perguntando, mas se o professor Márcio ganhar tanto desse jeito, por qual motivo que ele ainda dá aula? Por que ele ainda vende os cursos de lógica de programação, curso de banco de dados, livro de freelancer, enfim? Por qual motivo? O motivo é bem simples. Se concentra. Na conta que cabe um milhão, cabem dois. Ponto. Simples assim. Não tem segredo. Mas eu quero que você relembre o que eu falei para você. Eu tenho, ó, estrada, tempo de carreira. Lá atrás, eu fiz um plano, fiz um projeto. Eu sabia onde eu estava e sabia onde eu queria chegar. E eu fui caminhando e cheguei onde eu planejei. Então, não ache que você vai começar a sua carreira agora e vai conseguir faturar milhões. Não é assim que funciona. Se alguém falar isso para você, o cara está te enrolando. Você vai ter que planejar a sua carreira a médio e longo prazo. E a ideia é que eu consiga te ajudar com isso. Inclusive, no começo do mês, eu vou fazer uma mentoria gratuita explicando como você consegue ter esse mesmo perfil de programador freelancer, mas com a pegada empresarial. e conseguir fazer o seu plano a longo prazo e conseguir atingir faturamentos tão altos quanto aqueles que eu acabei de falar e que eu já atingi. Para se inscrever nessa mentoria, sem segredo, tem um link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. É só você preencher seus dados, nome, e-mail, WhatsApp, entrar no grupo do WhatsApp, que lá, quando tiver o momento da mentoria, você vai receber o link. É só participar, é de graça, você vai entender toda a base necessária para começar a trilhar o seu caminho dentro da programação freelancer de perfil empresarial. Se você entrar no link e uma página falando que as inscrições foram encerradas, significa que a mentoria já não está mais aceitando a inscrição e você, no máximo, vai poder cadastrar seus dados para participar de algum outro evento, caso eu faça algum outro ainda esse ano. Só para você entender, algumas vantagens de você atuar como programador a nível de freelancer empresarial. A pegada não é só a parte financeira. É claro, não vamos ser hipócritas. Dinheiro é sempre bom. Só que a pegada não é apenas o dinheiro, mas sim aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Por exemplo, eu tenho tempo livre para conseguir fazer coisas que colegas e amigos meus que trabalham como programadores não têm. coisas que eles gostariam de fazer e não fazem. Como, por exemplo, eu amo dar aula. Pois é, amo ensinar. Qualquer pessoa que me conhece pessoalmente sabe que eu amo ensinar. E isso permite o fato de eu ter a minha empresa rodando meio que no automático. Isso permite que eu, por exemplo, venha aqui no YouTube ensinar para você, de graça, como que você faz para ter uma carreira de programador freelancer. E só isso, cara, meu, na boa, já vale o seu curtir aqui nesse vídeo. Então, não marque a bobeira. Não dorme na selva. Clique no botão de curtir aqui embaixo e ajude o canal, já que o canal está sempre te ajudando a se tornar um programador melhor e a trilhar o seu caminho dentro da programação freelancer. Outra coisa que eu faço com bastante recorrência é tirar miniférias. O que são essas miniférias? Geralmente as pessoas tiram um período de férias por ano. Eu costumo tirar um período de férias por mês. Não estou falando que eu vou ficar uma semana tirando férias. Não é assim que funciona. Mas só que eu consigo achar gaps durante o meu mês para falar, quer saber, vou passar aí 3, 4, 5 dias offline. Vou para algum lugar, pego aqui a esposa, a gente vai para algum lugar, tira ali uma micro férias, um período para relaxar, para descansar. Por quê? Primeiro que eu tenho tempo para fazer isso. Segundo, que eu tenho o capital necessário para conseguir fazer isso. No primeiro momento, isso pode parecer um pouco arrogante, mas eu quero que você entenda que o foco não é a grana. O foco aqui está sendo a sua utilização correta do dinheiro, que é trazer benefícios para você e para a sua família. Quando eu falo de miniférias, não estou falando de bate e volta no final de semana, porque isso daí já é de praxe. Já tem alguns anos que todo final de semana a gente faz algum bate e volta em alguma cidade, vai conhecer algum lugarzinho novo, coisa aí de ir numa sexta ou voltar no domingo, ir no sábado ou voltar no domingo. A gente sempre faz esse bate e volta. Mais uma coisa que, geralmente, as pessoas não fazem de forma recorrente, seja por falta de tempo, seja por falta de capital, para conseguir ter esse tipo de regalia. Em suma, a falta de preocupação financeira é o grande quê. Porque o foco, embora não seja só o dinheiro, mas a presença dele faz com que você tenha menos preocupações financeiras e consiga se dedicar a coisas que você gosta, ajudar a sua família, ter o seu momento de diversão, de lazer, porque, afinal de contas, você trabalhou para caramba, você merece isso. E relembre, eu tenho tempo de carreira. Isso significa que, lá atrás, eu construí toda uma estrutura que, hoje, faz com que eu olhe para trás e fale assim, eu trabalhei como um louco, então, sim, eu mereço ter esse tempo livre, eu mereço ter essas regalias, mereço, sim, ter um final de semana em cada lugar, porque, lá atrás, eu montei toda uma estrutura que me consumiu tempo, me consumiu neurônios, me consumiu muito esforço e, hoje, eu mereço colher os frutos daquilo que eu plantei no passado. E, repito, eu posso te ajudar a trilhar esse mesmo caminho, não estou te cobrando nada para isso. Quem me conhece sabe disso, meus alunos de faculdade sabem disso, eu ajudo a pessoa a trilhar um caminho de sucesso dentro da programação. Então, cobro alguma coisa para dar esse pontapé inicial? Não, não cobro nada. Por isso, estou te convidando para participar da minha mentoria, que vai ter no começo do mês. É só você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário fixado, vem, participa, entende a lógica que eu fiz na minha carreira lá no passado e que, se você quiser, cara, é só você replicar. Você não vai ter trabalho nenhum de pensar. é só você pegar a fórmula pronta, aplicar e começar a faturar. É simples assim. Então, não marca bobeira. Link na descrição e no comentário fixado. Vou deixar esses dois vídeos como complemento para esse assunto que vão te ajudar a tomar a sua decisão. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.